A minha gente tá comprando presentinho Pra crush dele, é? Pediu dica A gente escolheu duas coisinhas aí Agora qual delas será, hein? Pra quem será? E você, amiga? Tá levando o que? As comprinhas? Tudo que tá levando, amiga Minhas diquinhas, viu? Negócio de tirar a maquiagem Essa básica é muito boa Eu tô levando meu shampoo novo Cadê? Mostra aí a cesta Ele tirou as coisas, foi, velho Ele tirou as coisas É assim que a gente descobre, Lucas Alves Eu vou chamar o Lucas pra mostrar aí o João É, amigo, mas olha aqui as fotos Eita, meu Deus do céu Amigo, aqui também tem um monte de coisa, olha aí Tem um cheiro, é? Deixa eu sentir Tem Tem, né, meu Deus do céu No fundo, tá ligado? Que não traga Tem tudinho Essa aula todinha aqui é de...